Música Isso, vai, vai! Vai, Jean! Boa, Luan! Boa, garoto! É tu, Pelé! É tu, Pelé! Era você, Pelé! Pó! Olha, Gabriel! Chuta no gol, chuta no gol! Vai, Jean! Vai, Miúde! Vai, Felipe! Vem aqui, Samuel! Bota o pé! E, opa! Vai! Bota o pé! Isso, vai de novo! Acorda! Vamos, Samuel! Vamos, Samuel! Boa, Martinha! Boa, Luan! Vai, vai, vai! Vai, Jean! Corre! Bota o pé! Sai! Vai! Isso! Isso! Isso, Pelé! Samuel! Vai, vai! Vai com o pé! Isso! Vai, vai, vai! Vamos, Samuel! Vamos, Samuel! Pelinho, lá, Pelinho! Vai, vai! 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 Rapaz! Dá a mão, rapaz! Vai! Vai, Edilson! Ei! Ei, Juan! Vai com a distância! Sai daí, David! Sai! Sai! Sai, Pelé! O pé! Bota o pé! Vai! Boa, Ju! Sai! Bota o pé! Bota o pé! Sai! Bota, Luan! Bota, Luan! Vamos, Jean! Vamos, Ju! Vai na bola! Boa, Ju! Bota, Pedrinho! Boa, garoto! Vamos, Pedrinho! Vai, Ju! Bora, Samuel! Bora! Vamos, Gabriel! Ele que vai, ele tá sendo bem! Vai, Ju! E aí, Gabriel! Tua soja, Gabriel! Tua soja, Gabriel! Vamos, Pedrinho! Pedrinho, Pedrinho, domina para o campo, não domina para trás não Não Pelé, aqui era que era você, lá não era você Vamos Pelé, vamos Pelé, vamos Pelé, vamos Pelé, vamos Pelé, chega, vai Lucas Boa, pelo meio não, Rodrigo, Pelé, tu é aqui, aí não é você Vai, vai, vai Gean, aqui é você, Gean Professor, só o cadastro aqui, só o cadastro Gean, esse cara é você Vai, vai Fecha, fecha a linha, isso, olha o teu Pelé, isso Vai, vai Udi, vai Para frente Pedrinho Vai Luz, vai Luz Isso, isso Vai, vai, bolsa a mão, vai, bota o pé, bota o pé, bota o pé Vai, vai, bota o pé, 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 bota o pé Tem um canudo no pé, viu? Vai, Dilson! Caixa! Caixa! Vai, continua! Vai, Dilson! Caixa! Vai, não vai! Vamos, Dilson! Ata a força! Bora! Vai, Dilson! Vamos, Dilson! Vai, Dilson! Bora, Dilson! Bora, bora! Vamos, gênero, vamos, gênero, vamos, gênero. Bora, bora! Bora! Lopes, Lopes! Bora, bora! Bora, bora! Vai sair do time, vai sair do time, passa o jogo, passa o dia. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, Dilson, vai, sai, Dilson. Vai, Dilson, vai, Dilson, vamos, cara. Se contar só o tempo do jogo, vai faltar no máximo 12 minutos, entendeu? Tempo útil que eu falo, sabe? Bora, Samuel, vamos. Vai, Luan, vai, Luan, vai, Luan. Vamos, Pedrinho, vamos, Pedrinho. Está bem para jogar? Quer jogar? Vamos, Pedrinho, 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 vamos Vão a perigo, vão a perigo, saiu não A chuta Rodrigo, mão Vão, cadê o meu? Vem, seu Martinho Vem, seu Martinho Ei, não esmoreste não, não esmoreste não, vambora Vambora Vem, Rodrigo Rodrigo Vamo, Rua Vamos, Rua Vamos, Rua Fiquei Ô, Samuel Rua, Rua Não, não, fica, fica, fica Vai, vai Não ia para trocar não, mas ia deixar tudo aí, mas beleza Ei, parabéns, eu fui bem no jogo, senti o que fazer, né Aí, só que você tivesse dois mais de altura, você não tem Nem o teu professor pegaria essa bola lá, não, pegaria não Pegaria não, pegaria não Ele jogou muito, viu, parabéns, viu Jogou demais Ele fica aparecendo por causa do gol, né Eu já ia atirar, mas ela estava aqui Eu já ia atirar, mas ela estava aqui O primeiro tempo é que foi muito experiente Foi sim, pô Que só se defender Aí, agora, encaixe É isso aí, é isso aí Tá bom Aí, Jorge, desceu Deixa eu dar para os braços, vamos jogar Vou governar, vou governar Vai, vai Vamos matar, continua, acredita Tira, vai Vai, vai, continua Vai, tira Vai, continua Vai, continua Isso aí Vai, acredita Ô, Samuel Cadê o Reza, hein Não manda um samba, só manda chorinho da mina Vai, vai, caixa Não manda um samba, só manda chorinho Nossa, que... Para, para, Juan Boa, Jaca, Boa, Jaca Mati, fala dele, Mati Oita Chegou, hein Será, a mão chegou Vamos, Mati Vamos, Mati Vamos, Jô! Vamos, Bernardo, vamos, Bernardo! Passou, Bernardo! Passou, Bernardo! Vai, gol! Vamos, Bernardo! Vamos, Bernardo! Vamos, Bernardo! Calma! Vamos, Bernardo! Boa, Luan! Boa, Luan! Vamos, Juan! Vamos voar! Ao outro lado! Pega a bola! Vamos, Gabriel! Vamos no pé, Gabriel! Raca, raca! Raca, raca! Bora! Vai, Gabriel! Raca, raca, raca! Vamos, vamos! Vamos, tio! Aí, agora! Vai, vai, vai! Força, Samuel! Força! Vamos, rir! Bate! Jogou, jogou! Jogou! Vamo, Rua! Vamo, Rua! Vamo, Rua! Tá bom, Gabriel! Vamo, Rua! Vamo, Rua! Vamo, Rua! Vamo, Rua, Rua! Vamo, Rua! Vai, vai, vai! Vamo, Rua! Vamo, Vamo, Rua! Sem falta! Vamo! Vamo, Gabriel! Vamo, Gabriel! Boa goleira, rapaz! Vai, 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 vai! Vamos ali, vamos ali! Abre e bate! Abre e bate! Boa de novo, vamos, bate o pé, bate o pé! Vamos, vamos, Gabriel! Straight back, straight back! Para frente! Vamos a terra, vamos a terra! Vamos a terra, vamos a terra! Vamos! Se solta, Gabriel! Bora, bora, bora! É de salão! Vamos, vamos, vamos! Vai, bora, bora! Vai, bora, bora, bora! Vai, bora, bora! Vai, bora, bora, bora! Para frente! Vai, bora, bora, bora! Vai, bora, bora! Vai, bora, bora! Isso aí não! Vamos, vamos, Gabriel! Vamos, Gabriel! Vamos, Gabriel! Vamos, Gabriel! Passa, Jota! Passa, Jota! Ele vai chutar! Fecha! Alma, Arthur! Vamos, vamos, Jorge! Vamos, Mateus! Vai, Mateus! Passa, Matinho! Passa, Matinho! Vo, Arthur! Vamos, Jorge! Vamos, Jorge! Vamos bater, vamos bater Isso, boa Vamos bater Vai, vai Pressão, pressão Vai, vai Vamos bater Vamos bater Vira Vamos bater Vamos bater Vamos bater Vamos bater! Vamos bater! Fecha o meu aqui, Bernardo! Volta lá, cara! Fecha lá, Bernardo! Olha aí, ó! Olha aí! Tem moço, cara! Tem medo do chão! Vai, Dias, vai! Segura! Vai, vai, vai! Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! Mateus! Tá bom? Vai ter assim mais, tá bom, Mateus? Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, volta! Quebra! Passou, Mateus! Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! Calma, tô com a frente! Calma! 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 Obrigado.